Estamos de volta do feriado de 7 de setembro. E aí, você conseguiu descansar por aí? Eu quero comentar com vocês hoje algumas cenas que foram compartilhadas nos últimos dias de pessoas mostrando, por um lado, a parada de 7 de setembro lá em Brasília, esvaziada, ou seja, sem adesão popular, sem idosos pedindo golpe de Estado, pedindo intervenção militar, sem camisas CBF e bandeiras do Brasil, tirando, sabe, oficiais, figuras do governo. Então, sim, você tinha lá, por um lado, o desfile oficial de 7 de setembro, sem grande participação popular. E, por outro lado, na Paulista, com o Bolsonaro e aí milhares de pessoas, parece que tinha ali em torno de 45 mil pessoas, então ali você encontra esses idosos, esses idosos golpistas que estariam em Brasília, estavam lá em São Paulo, atrás do Bolsonaro. E aí as pessoas estão usando isso para mostrar como o governo do Lula é um fracasso e como o Bolsonaro ainda é essa figura central da política brasileira e como é esse cara que ainda tem chances de mudar o Brasil. Para começar, eu quero ver com vocês uma cena lá de São Paulo, lá da Paulista, que é o Bolsonaro dando um esporro no Pablo Marçal, porque ele estava num carro de som e o Pablo Marçal subiu num outro carro e começou a tumultuar o discurso do Bolsonaro. Vamos ouvir juntos aqui, porque é engraçada a cena. A cena é bem patética e é engraçada. Vamos ouvir juntos. Se for possível parar esse som, a gente agradece. Ou então peço para alguém sabotar. Arranca o cabo da bateria desse carro. Se esse picareta quer fazer um evento, anuncie, convoque o povo e faça. Não atrapalhe pessoas que estão lutando por algo muito sério em nosso país. pelo sistema. Mas acreditem. É um saco. É um saco. Eu peço desculpa aqui. Eu não sou governador. Mas que a PM arranque o cabo da bateria desse carro. Essa é uma atitude de canalha. Vagabundo que não tem compromisso com o seu país. Quer fazer política? Vá fazer em outro lugar. Vamos continuar. Não dá para dizer que a cena não é ótima. Você vê lá esses direitistas se devorando. Pablo Marçal, como eu falei aqui em algumas circunstâncias. O que é basicamente aquilo que o Bolsonaro dizia ser. E aí você tem essa figura que está tumultuando lá o discurso do Bolsonaro e ele nervoso. A gente falou recentemente, inclusive, que houve bate-boca entre filhos do Bolsonaro e Pablo Marçal. Eles não estão se bicando. E a situação é bem curiosa, né? Então, assim, estão movendo a multidão lá em São Paulo, mas ao mesmo tempo estão se digladiando. Bem, tirando isso aqui, eu quero falar um pouquinho sobre essa ideia de que o governo Lula não é popular ou que o desfile esvaziado é algum indício de alguma coisa. Eu acho que, de fato, é um indício tremendo, né? E é um indício de que, em parte, alguma coisa voltou ao normal no Brasil. Porque feriado é isso. Feriado é pra você estar em casa com sua família, você estar lá descansando, assistindo televisão, vendo futebol, sei lá, comendo churrasco, descansando. Feriado é pra isso, né? E feriado pátrio... Bem, aqui eu vou ter que ser meio sincero com vocês, porque, assim, eu acho a ideia de patriotismo, sabe, grotesca. E eu acho pouco compreensível, na verdade. Eu não consigo entender por que alguém teria orgulho de ter nascido num país. Porque é isso, né? Você nasceu, você não escolheu nascer, você nasceu por acaso, por sorte ou por azar, nasceu num país. Você não escolheu estar lá, você simplesmente nasceu naquele lugar. Então, assim, você nasceu no Brasil, você é brasileiro porque você teve a sorte, o azar, que não nasceu aí. Então, é isso. Vai ser a patronata por quê, né? Vai ser a patronata por quê? Imagine só um caso. Imagine um cara que nasceu nos anos 80 na Iugoslávia. Então, ele nasce na Iugoslávia e aí passa-se um tempo, a Iugoslávia se desmantela, né? Os países socialistas acabaram e aí a Iugoslávia se desmantela e se divide em alguns países. Um desses países foi a Sérvia e Montenegro. Então, o cara que havia nascido na Iugoslávia, ele morava nesse território que era da Sérvia e Montenegro. Então, ele deixou de ser iugoslavo e passou a ser sérvio. E aí, na sequência, tem o movimento independentista de Kosovo. Então, o cara que nasceu na Iugoslávia, depois virou sérvio, que vive nesse território que seria parte de Kosovo, ele faz parte de um outro país ou de um território querendo ser independente. Esse cara vai ser patriota do quê? Vai ser patriota da Iugoslávia, vai ser patriota da Sérvia e patriota de Kosovo. Só pra pegar um caso aqui extremo, né? Porque, assim, é isso. A divisão de um país, o território de um país, são decisões arbitrárias, né? Claro que tem aspectos culturais, tem aspectos históricos, muitas de colonização, mas são decisões arbitrárias. A gente nasceu no interior de fronteiras do Brasil por contingência. Por contingência. Então, eu tenho muita dificuldade pra entender a ideia de patriotismo. Eu acho que é um tipo de valor bastante questionável. Então, pra mim, esse tipo de feriado é feriado pra descansar. Imagino que pra você também. Então, quando você tem esse tipo de situação, né? Quando você tinha o Bolsonaro, por exemplo, fazendo essas manifestações lá em Brasília, no dia 7 de setembro, e enchia de bolsonarista, enchia de patriotas, entre aspas, indo lá pedir golpe de Estado, pra mim isso era o anormal, pra mim isso era o questionável, pra mim isso era a aberração. Porque o normal é isso, o normal é que você esteja em casa nesse dia, descansando. Que não haja galera em Brasília no dia 7 de setembro é um indício de que, pelo menos, uma coisa voltou ao normal. Que elas estejam na Paulista é que seja a aberração. E aí outra coisa que eu também achava estranhíssimo, né? E eu comentei aqui várias vezes no canal, era a manifestação pró-governo. Pra mim isso também é, assim, é inconcebível. Você faz manifestação contra um governo, contra um governo. Você faz uma manifestação pra exigir coisas do governo. Você faz manifestação pra pedir direitos. Você faz manifestação pra poder, sabe, exigir alguma coisa. Você não faz manifestação pra defender político. Você não faz manifestação, sabe, pra puxar saco do Bolsonaro. Você não faz manifestação pra defender político. Não faz. A não ser que seja um caso excepcional. Vamos supor, por exemplo, o caso de Salvador Allende, lá no Chile, né? Quando havia a reação tentando derrubá-lo. E aí a população foi pra rua. El pueblo te defende, sabe? Então, assim, havia uma tensão social profunda. E aí a população vai pra reforçar que, olha, votamos nesse cara e queremos que ele continue no poder. Ou quando houve impeachment da Dilma, né? E muita gente julgava que era um impeachment, um golpichman, né? Que era um golpe pra tentar derrubar uma presidente eleita. Aí é uma outra questão, porque aí você está defendendo não apenas o político, mas as instituições, o processo democrático e a escolha do voto popular. Então aí é uma outra questão. Mas, normalmente, você não faz manifestação pró-governo, pró-situação, pró-político. Não faz. Então, pra mim, a aberração era essa, né? Acho que, em parte, o patriotismo já é um valor bem esquisito. E aí você ter gente lá fazendo manifestação pró-Bolsonaro em prol de golpe de Estado era, pra mim, sinceramente, um sintoma dos tempos. Então, só reforço aqui, Brasília esvaziada é um sintoma de que alguma coisa está voltando ao normal. Eu espero, pelo menos, né? E aí entra uma outra questão, né? Porque, assim, eu já falei isso muito tempo atrás, que eu entendo que essa ultrapolitização do brasileiro, né? Que também acho que reduziu um pouco depois que acabou a pandemia, depois que acabou o governo Bolsonaro. Acho que, pra muita gente, houve um recuo em relação a consumir tanta notícia o tempo todo, a consumir tanto conteúdo de política. Eu mesmo me dei uma reduzida tremenda, no modo como eu consumo conteúdo de política atualmente, porque estava me desgastando demais e eu estava, sabe... Bem, quase morri, né? Vocês sabem disso. Então, eu acho que muita gente deu muitos passos pra trás também em relação a ficar o tempo todo conferindo canais de política, jornais e assim por diante. Então, eu entendo que essa ultrapolitização é um indício também, é um sinal, é um sintoma de como a política brasileira estava fraturada e aí as pessoas estavam o tempo todo pensando sobre isso, preocupadas com o destino do Brasil. Aqui eu vou usar uma analogia, que eu já usei anteriormente também, pra você entender o que eu tô querendo dizer. Meses atrás, eu tava na estrada com a minha família e o meu carro quebrou na estrada. A gente tava lá na estrada e deu uma pane lá e o carro parou na estrada, veio o guincho, transportou o carro pra cidade. Foi um, sabe, um caos. E aí o carro foi consertado e mesmo depois de consertar, agora quando eu dirijo eu fico preocupado, né? Qualquer barulhinho esquisito eu já fico preocupado, vai quebrar de novo, aquela coisa, aquela paranoia de... Bem, quebrou uma vez, pode quebrar a qualquer momento de novo. Então, quando a gente pensa em uma coisa funcional, qualquer instrumento, ferramenta, qualquer coisa que funcione, a gente não pensa sobre isso. Quando você tem alguma coisa que funciona, a gente não para pra pensar sobre isso, a gente só faz. O carro que funciona, você não para pra pensar sobre ele, você tá com problema mecânico, você não para pra pensar nada. Você pega, liga o carro e sai. Você vai e dirige. Quando ele quebra, é quando você para pra pensar sobre aquilo. Qual é o problema disso? Por que que isso tá quebrando? Por que que isso deu problema? Foi consertado ou não foi? Como é que eu entendo isso aqui? Você vai estudar um pouquinho sobre mecânica, né? Claro, sempre superficialmente, mas você vai estudar um pouquinho ali pra entender o problema do seu carro. Quando a política funciona, e eu posso falar de vários exemplos de países nos quais eu vivi e que a questão política não era um debate do dia a dia das pessoas, porque as coisas funcionavam. As coisas simplesmente andavam, né? Então, assim, votava lá no político, o cara fazia o que tinha que fazer, mais ou menos, né, assim, dentro da competência dele, e as coisas funcionavam. E no dia a dia as pessoas não estavam debatendo política. Elas não estavam o tempo todo, sabe, inflamadas, não estavam o tempo todo engajadas. Elas estavam vendo suas vidas. Indo pro trabalho, indo pra casa, descansava. Feriadão, descansava. Feriado nacional, feriado pátrio, tava em casa com a família. Então, assim, quando a coisa funciona, você não se preocupa com isso. A ultrapolitização no Brasil era um sintoma de como as coisas não estavam funcionando. A gente pode dizer aqui que talvez, de 2013 em diante, degringolou tudo, depois, de 2016, com o impeachment da Dilma. Então, as pessoas estavam o tempo todo, sabe, preocupadas com a questão política, inflamadas. E isso prova pra mim como era um problema tremendo pra muita gente. Na medida em que o Lula volta ao poder, eu acho que muita gente se desmobilizou. Porque agora não é uma questão mais de se pensar o tempo todo. Eu não preciso ficar acompanhando o tempo todo o governo pra saber as merdas que tá fazendo. Eu não preciso ficar o tempo todo atento ao que o Lula diz, porque a gente sabe que, pelo menos, é um político que é razoável e que não vai ficar falando o tempo todo besteira e insultando pessoas, atacando jornalistas, perseguindo pessoas. Então, a gente sabe disso. Então, isso não desmobiliza. Isso não significa que eu esteja defendendo aqui despolitização, não é isso, né? A questão não é essa. Eu adoraria que todo mundo fosse consciente, entendesse os mecanismos, entendesse como funciona a política, soubesse quem são os candidatos, se informasse sobre os programas dos candidatos. Mas a questão é a descrição da realidade. Descrever a realidade não é uma prescrição. Então, assim, é importante fazer essa distinção. Descrever a realidade não é uma recomendação de como ela tem que ser. É só uma constatação de como as coisas operam. Então, o que a gente entende é que, quando as coisas entram nos trilhos, nós paramos de nos preocupar. Nós paramos de acompanhar com tanta afinco aquela questão ali, porque ela já não é um problema tão grave quanto era antes. Inclusive, isso demonstra até o próprio esvaziamento na Paulista. Porque, em outras circunstâncias, Bolsonaro levava muito mais gente para a Paulista. 45 mil pessoas é muita gente, mas não é o suficiente em comparação a outros momentos no qual Bolsonaro estava bombando e muito mais gente estava disposta a sair de casa no feriado para ficar ouvindo lá aquele pateta falando. Então, para mim, esse 7 de setembro aí é um bom sinal. É um bom sinal no sentido de que as pessoas estão voltando ao seu modo anterior, ao modo de vivo minha vida, faço o que tenho que fazer, exerço meu compromisso cívico quando tenho que exercer, mas a vida segue adiante. Como eu falei, não é um apelo à despolitização, porque é importante que as pessoas saibam como funcionam as coisas, mas demonstra como esse tipo de preocupação constante, permanente e excessivo em relação a certos temas políticos vai, ao pouco, cedendo espaço para outras coisas. Que bom que não tinha um monte de gente em Brasília no desfile do 7 de setembro. Que bom que não tinha. Que bom que não estava lá o pessoal, como eu falei, lá os golpistas pedindo copo de Estado, ou tumultuando, ou tentando, sabe, invadir a saída dos três poderes. Que bom, que bom. E aí um detalhe importante só para concluir esse vídeo foi que nessas falas do Bolsonaro, nessas falas do 7 de setembro, muitos políticos da extrema-direita estavam pedindo anistia para os golpistas do 8 de janeiro. E aí você percebe também como a própria ideia de crime ela é relativizada para essas pessoas, né. Eles têm a ideia de defesa da lei e ordem, defesa do Brasil, os patriotas, mas quando você tem terroristas que destruíram o patrimônio público, que invadiram os prédios dos três poderes, quando você tem lá terroristas, você tem agora esses políticos da extrema-direita que estão pedindo para que elas sejam perdoadas, para que elas sejam poupadas da prisão. Então, sinceramente, é isso. Bem, o que vocês pensam sobre essa história aí, sobre o esvaziamento do desfile lá em Brasília, o que isso quer dizer para você, sobre essa treta aí, sobre esse bate-boca, bate-boca não, mas sobre a bronca que o Bolsonaro deu no Pablo Marçal, sério, que cena patética, mas como é que você entende disso aí? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar com o engajamento, se torne um membro da nova força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau.